E aí galera do canal Detona, tudo jóia? Aqui quem fala com vocês é o Beto, galera, vamos lá, MyClub, mais um episódio aqui, tá lá ó, partidas restantes 6, pontos atuais 6, pontos para evitar rebaixamento 9, eu preciso de 9 para evitar o rebaixamento e, vamos dar uma analisada aqui, 12 para subir de divisão, galera, então tenho que ganhar mais duas ainda para subir de divisão, eu acho bem possível, então vamos para a partida, vamos ver o que nos aguarda aqui, tá sempre ganhando uma, perdi uma, ganhando uma, perdi uma, ganhando uma, vamos ver se nós ganhamos duas agora, vamos lá. Vamos lá, galera, Detona, Futebol Clube, Esporte Clube, Corinthians, vamos para a partida, vamos tentar vencer, vamos ver como que está aqui, tá porra, caralho. É, parece que não está muito bom não, hein, boa, tocando o goleiro, o goleiro estoura para frente, que jogo de campeonato, boa, nossa, que jogada, e aquele corte maroto, que isso, que isso, que isso, que isso, tá porra. Pega esse cruzado aí, forte, olha, catou o goleiro, mano, vai atrapalhar, eu ou isso, caralho, boa, veio, nossa, que fácil, boa, faz o Ilha, faz o Ilha, que contra-ataque, que isso, Puta, ele vai adiantar e vai encher o pé, não, não, valeu, Courtois, valeu, Courtois, vamos lá, galera, segundo tempo, 2x0, vamos tentar segurar esse resultado, o cara, ele está vindo para cima, ele está vindo para cima, olha lá, valeu, Courtois, defesaça. Vai, 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 voltou, valeu, garoto, chupa, Morata. Ah, que bosta, mano, estava demorando, o cara cresceu no jogo, velho. Vai, bem, boa, o cara veio tirar a bola, só ajeitou, está lá. Não deu, não deu. Vai, Courtois, boa, boa, gigante, Courtois, boa, tocando o Ilha, devolve aí, boa. Casorna, tem espaço? Ah, tem espaço? Olha, o que que você parou, idiota? Eita porra! Não faço ideia do que ele vai fazer, galera, deixar o goleiro aí mesmo, ele cobrou, e o goleiraço! Deve estar bem, muito bravo, cara, deve estar muito bravo, porque o Ilha tocatou demais, ó. Boa! Olha, sobra nele ainda a bola, ô, roubo. E tá lá, 3x1, vitória, não foi tranquila. O resultado não demonstra como foi a partida, mas ele teve muita chance, cara, até mais que eu, ó, ó. Mas eu fui mais preciso, certo? Então é isso aí, vamos pro próximo jogo, 3 pontinho garantido. Se a gente ganhar o próximo, a gente já sobe de divisão. Segue aqui, as melhorias, ó, melhorou. O Ilha melhorou, a galera melhorando aqui, mano. 508 pontos, 531. Vamos lá, 3 vitórias e 2 derrotas. Preciso de mais uma vitória. Ixi, 2 pra renovar o contrato. Agora é a hora da bica. Vamos lá, garotão. Conecta isso daí. Cazorla. Renovar aqui. Tá renovado por mais 10 partidas e Raul Biol. 2.410. Beleza, tem que dar uma... Recuperar a energia. aqui é o que eu acho necessário aqui igual usar E aí E aí Prontinho, galera. Agora vamos para a partida aqui. Preciso de mais três pontos para subir de divisão. Vamos em busca desses três pontos, então. Vamos lá, galera, para o segundo jogo. Tomara que a gente vença. Tomara que dê tudo certo aqui a segunda partida. A gente sai com a vitória e suba de divisão. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida. Vamos lá, rola a bola aí, Manchester. Ronaldo. O nick do cara é Ronaldo. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 6, 5. Vamos lá, brother. Rola a bola. Ixi, o cara não está jogando, mano. Ah, vagabundo. Estou só fingindo que não está jogando. Puta, toda hora o juiz engana, hein, mano. Eu acho que eu sou o juiz quando estou com seu uniforme. E eu acho que ele vai achar que eu sou o juiz também. Quase certeza. Faz, faz. Ah, caralho. Puta, que vacilo, mano. Eu não fiz esse gol, cara. Porra, o cara dele está milhão, hein, mano. Boa, Willian. Olha, Willian. Olha, Willian. Vai, corta para dentro. Faz. Faz, faz essa porra. Ah, tabelou certinho. Nossa. Que isso. Puta. Digo, isso é um gol. Ai, caralho. Fica aí se engabando. Não peço só no jogo, não. Ah, gol. Valeu, Cortuá. Ah, que bosta, mano. Que bosta. Ah, se fodeu. A bola aí, mano. Acho que os caras não estão indo na bola, não. Vocão. Ah, agora é gol. Porra, Cortuá está salvando, hein, mano. Eu já vi partida assim. A gente saiu campeão. Olha aí, achando que o goleiro que o juiz é meu de novo, cara. Toca no Hells. No Hells, ó. Não, Cortuá. Você é louco. Ah, Cortuá. Ah, caralho, mano. Eu chutei pra frente, velho. Eu enchi tudo, mano. Porra. Fechando o gol, mano. Aí dá uma desça. Vai. Ah. Não, tá de brincadeira, mano. No final do primeiro tempo e empatado, por exemplo, o segundo tempo, cara. Vamos lá pro segundo tempo, galera. Vocês viram, é a bola na trave, quase empatado. Nossa, tá pensando demais, tá tocado. Tá pensando demais pra tocar. Pô, tá horrível os comandos. Galera, eu não sei se o cara, ele faz alguma coisa lá. Pra ficar ruim. Ou se é... Nossa. Olha aí, meu. Puto, tá... Tá horrível, mano. Tá, tá foda. Boa. Boa. Pão beia. Ah, pelo amor, caralho. Não é possível. Chutei colocado certinho. Fiz tudo certo. Vai na bola, morto. Ah, que ridículo, mano. Puta que pariu. Mano, tô colocando... Vai. A bola. Olha aí, que demora pra tocar, mano. Puta que pariu. Tô tocando de primo. Eu tô tocando no Hells. Filha da puta. Olha aí, aqui. Ah, pelo amor, mano. É incrível. Parece que o jogo funciona assim. Se o time é inferior, ele vai ser favorecido. Porque, cara... Tanto pra mim, quanto pros outros. Eu já joguei com time mais fraco, tipo esse. Tô sofrendo. Não consigo fazer nada. Eu já joguei com times bem mais fortes e deitei na partida. Então, acho que é assim que funciona. Não é possível. Cara, o jogador... Não sei se é conexão. Fica estranho. Cabe a outra lá. Eu joguei de boa. Não era conexão, cara. Agora vem essa... Fica essa bosta. O jogo fica horrível. Ah, tá louco. Desanima, cara. Desanima. Porra. Beleza, galera. Vou ficando por aqui. Deixa o like aí se gostaram. Inscreva-se no canal. Valeu. Fui.